Salve galera, Douglas Balletinaré com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Primeiramente eu vou mandar um grande salve aí para o Eric Shootstuff Sempre tá comentando aí nos vídeos aí tá, e ele tá no nosso clã aí Pra quem não sabe o clã está com vagas abertas aí tá, tem o grupo também no Whats aí Link na descrição tá, entra lá pra gente conversar aí sobre o clã 10 vagas ainda tá disponível, então corra que são poucas Vamos fazer a invasão aí tá galera, da base put Que fica perto aqui da torre de vigia quando você libera as mata de carvalho ali e congeladas tá galera Eu ainda não vim aqui, não sei nem como é que é, digamos que seja a nossa primeira invasão aí do canal galera Então vamos que vamos, vamos que vamos Tá galera, chegamos aqui na base do Sr. Fastro Não sei nem como que é isso, olha Vai ter muita invasão aí no canal tá galera Começando com essa daqui Show, sabe o que eu acho incrível? É que tem moto e eu não trouxe nenhuma garrafinha vazia Ah, obrigado Tá bom né galera, obrigado Oxi, ouviu Vamos ver aqui onde que a gente vai invadir Nossa mano, base de ferro mano Como é que eu vou entrar aqui, não tem como entrar não Tem aqui com dinamite Tudo level 3 Ó, aqui dá pra gente abrir lá hein Mas eu não sei, vamos dar uma olhadinha na casa dele aqui primeiro Ali tem espinhos Opa Vamos ver onde que a gente vai entrar Ó, aqui é o início da casa dele né Hum, vamos tentar entrar Hum, vamos tentar entrar Por aqui galera Será que dá certo? Vamos ver Deixa eu ver uma coisa aqui O machado Nossa, eu já gastei o machado Deixei ele de frente Opa, não Beleza Hum A gente não liberou muita coisa não Eu acho que eu trouxe pouco machadinha galera Vamos ver aqui Uhul Galera Conseguimos Umas arminhas Usadas aqui Deixa eu colocar já na moto Alguns itens Beleza Vamos colocar Isso Isso aqui Isso aqui Aqui Não deixo aqui Não deixo aqui essas armas Acho que isso aqui Dá pra gente mexer Você precisa de um cortador de metal Aqui não dá Aqui não dá Como que a gente vai fazer pra entrar Tudo Tudo Não dá pra gente abrir Tudo Não Poxa, mancada Aqui também não dá Aqui já é da parede aqui É, então vamos ver Peraí, peraí Peraí, peraí, deixa eu primeiro Tem mais itens aqui né Ah, essas sopas aqui eu não vou nem levar não Vamos quebrar aqui Será que vem zumbi galera Nessas aqui também Ah, parece que não Ah, tem mais alguns itens aqui Vamos pegar essa aqui Isso aqui Certo Carvalho Vamos deixar assim por enquanto Vamos ver o que mais a gente consegue A gente vai ter que entrar aqui Ah, vamos ver aqui Se tem alguma coisa Ó, dá pra abrir aqui Vamos ver Dinamite Dinamite O que só dá pra abrir na dinamite Até tem o dinamite Mas eu tô com uma chadinha ali Vamos Vamos ver se a gente consegue passar por aqui Ah Ah, é o bagulho do Do banho tóxico Vamos abrir esse baú Caramba, tem a base fechada lá Opa Interessante Vamos deixar umas coisas no baú Quer dizer, no baú da moto Vamos lá Bem, eu vou deixar essa daqui aqui Esse aqui Essa gasosa aqui Vai pra cá Tá Então eu vou querer essas garrafas vazias Hum Põe pra cá Aí é isso É isso Nem vai dar pra gente levar tudo Ou vai Deixa eu Pelo menos eu abri os cantos certos Hum Devar madeira Esse aqui Tá Vou pegar essas senhoritas Coloca aqui Opa, eu tô bem de... Opa Vamos ver o que dá pra gente pegar Vamos ver o que dá pra gente pegar A carvalha Ó, vou deixar essas machadinhas tudo Esse aqui também eu vou deixar Senhorinhas Vou pegar isso Vou pegar isso Vou pegar o que tem aqui Vou deixar Vou deixar Acho que é isso né galera Olha lá, já pegamos tudo Aqui também ficou só algumas coisas ali usadas Não vou nem pegar E é isso Aqui tem... Não dá pra pegar os itens daqui Também nem compensa Caramba, que pena Acho que tá pra quebrar Beleza? Por que eu vou quebrar A mesinha? Ah, mas não dá pra deixar nada que tem aqui É, eu não vou pegar essas senhoras Não Vamos ver aqui o que tem aqui Ah não Putz Faz isso não Caramba, eu vi a C4 à toa Droga Caramba, eu... Oxi Isso aqui é pra não compensar mesmo Gastei uma C4 à toa Bem, então é isso Tá galera É isso que vem na base aí Que a gente invade A de vocês o nome é diferente Tá Mas é isso Conseguimos esses itens aqui Eu gastei uma granada ali Sem querer Uma C4 Temos uma C4 Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Te espero no próximo Tchau 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 Tchau